Com o incentivo da lei semear do governo do Pará e patrocínio da Sinobras, o Natal Encantado de 2023, sem dúvidas, foi uma das edições mais organizadas desde sua criação. Considerado um dos mais tradicionais eventos natalinos da região sudeste do Pará, o evento que acontece todos os anos em frente à paróquia São Francisco de Assis, no núcleo Cidade Nova, marcou a noite de sábado, 16 de dezembro, de uma forma ainda mais especial, com uma atração nacional. Era a noite da família marabaense e visitantes de cidades vizinhas prestigiar o show do Padre Joãozinho, um dos cantores e compositores católicos mais respeitados do Brasil. De 9 a 17 de dezembro, de acordo com a organização, o evento recebeu por noite mais de 3 mil pessoas. São pessoas que queriam estar presentes, não apenas para prestigiar os shows, mas também para visitar a casinha do Papai Noel. O evento também foi para ficar eternizado através de fotografias. No Natal Encantado também teve criança que já nem acreditava mais no bom velhinho de barba branca, mas estava presente pelo verdadeiro significado do Natal. É uma coisa que ficou muito bonita aqui o Brasil ter feito isso. É uma coisa que já tem, mas hoje está lindo, eu gostei muito. Você não acredita mais no Papai Noel, não? Rapaz, eu não acredito mais não, isso aí é coisa para as criancinhas, mas tem que ter fé nele. E o Natal é isso, não é a festa do Papai Noel, é a festa de Deus. A festa de Deus, então aqui a gente está para prestigiar a Deus. Diante do grande público que prestigiou o Natal Encantado, esta foi mais uma edição, que o evento foi considerado um sucesso. Os organizadores da Paróquia São Francisco de Assis, com toda a sua equipe, muitas pessoas envolvidas em várias flores, se dedicaram de dias e dias, e também agora, nesta semana, e com hoje chegando assim, quase no final. Todos os colaboradores deste evento, principalmente a nossa paróquia, que é, que organiza, muito obrigado.